Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um vídeo de cuidar do meu cabelo, tá bom? E não se preocupem se eu não falar muito, porque tem gente dormindo aqui e já é muito tarde, então eu como dormir de tarde aproveitei para cuidar do meu cabelo agora, tá? Então eu só vou cuidar mesmo e se eu não falar muito não se preocupem, tá gente? Eu queria mostrar para vocês como eu cuido do cabelo, tá? Beijo e continuem acompanhando. Então pessoal, eu vou precisar das chuchinhas, tá? Escova e pente, óleo de coco, água borrifar e o cremezinho, tá gente? Nossa! Só espero que o vídeo não pare no meio, porque a memória desse telefone está cheíssima, tá? E eu tô confiante, gente, eu vou fazer aqui essa primeira parte, para o vídeo não ficar muito longo, as restantes eu vou fazer assim, quando estiver em pausa. Vamos ver o decorrer do vídeo, né gente? Para ver tudo como é que vai ser. E então, deixei tudo aqui bem separando. E então, deixei tudo aqui bem separando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.